Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um casal de assaltantes morreu depois de uma perseguição policial. Eles haviam acabado de roubar um carro e morreram em um acidente de trânsito na estrada do aeroporto. Quatro pessoas estavam nesse carro, dois homens e um casal. De acordo com a polícia, o quarteto havia roubado o veículo no centro de Manaus e faziam arrastões na zona norte da capital. A polícia recebeu uma denúncia, conseguiu identificar os criminosos, houve perseguição e troca de tiros na avenida Santos Dumont, próximo ao aeroporto. Foi aí que o acidente aconteceu. Na perseguição policial, o condutor perdeu a direção do veículo. Duas pessoas morreram no local. Uma árvore e uma placa também foram atingidas pelo veículo. Quem estava na área ficou assustado com o acidente. Essa estrada aqui é muito perigosa. As pessoas andam com velocidade, não têm a devida consciência de andar na velocidade regulamentar. Os outros dois suspeitos ficaram feridos. Um permanece internado. O comparsa dele foi encaminhado ao primeiro distrito integrado de polícia, que vai investigar o caso. A polícia civil fez mais uma apreensão de drogas. Desta vez, 400 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em 4 milhões de reais. Anderson Duarte dos Santos foi preso quando descarregava um caminhão com 400 quilos de maconha do tipo skunk. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, na rua São Tomé, Comunidade Parque São Pedro, Tarumã, zona oeste de Manaus. Então nós aguardamos o momento ideal para saber onde é que era o local que estava sendo armazenado. E nós vimos toda a ação deles tirando a droga do carro e guardando nessa casa. No momento que eles tiraram toda a droga, foi aproximadamente 400 quilos de droga do tipo skunk, nós entramos e efetuamos a abordagem. A droga veio da região do rio Japurá e iria abastecer bocas de fumo da capital, principalmente da zona norte da cidade. Então eles têm descido esse rio e pegam a rota do rio Japurá até Manaus. Então a gente tem monitorado esse pessoal, juntamente até com a participação da Deflu, desde o rio Japurá até Manaus. De acordo com a polícia, a droga estava aliada em 4 milhões de reais. Só até o mês de maio, a equipe do DRCO conseguiu apreender 700 quilos de entorpecentes. Em depoimento, o Anderson disse que iria receber 10 mil reais pelo transporte e armazenamento da droga. O rapaz foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Já o adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A Receita Federal fez uma operação hoje no centro da capital. Lojas foram fechadas e muitos produtos importados sem nota fiscal foram apreendidos. A operação foi nas lojas de atacado e varejo. A ideia da operação é combater a pirataria, que são aquelas mercadorias sem comprovação fiscal. Pelo menos quatro lojas aqui do centro da capital foram autuadas. Duas delas não tinham CNPJ e outras duas até tinham registro, mas não comprovaram o documento fiscal das mercadorias. De tantas situações como você tem um estabelecimento físico, mas você não tem juridicamente a existência do estabelecimento. Na mesma coisa os depósitos, existe fisicamente, mas não existe juridicamente. E tem situação também em que existe juridicamente o estabelecimento, o depósito, mas não existe nenhum documento fiscal que fez a movimentação da mercadoria de entrada para o depósito. Então a mercadoria não existe juridicamente, não existe para o fisco. Então é uma situação irregular. Os caminhões baús saiam cheios de mercadorias apreendidas, como eletrônicos, acessórios para celular, objetos, roupas e brinquedos. O prazo para recorrer é daqui a três dias. Uma vez analisado pelo auditor os documentos iniciais, estando em conformidade, a mercadoria é devolvida. Não estando, é lavrado alto de infração. Então, mesmo assim, os contribuintes vão ter direito a mais de 20 dias de prazo para poder apresentar a impugnação, apresentar a documentação, fazer os questionamentos, para depois ter a decisão em primeira instância administrativa da Receita Federal. A operação envolveu o Instituto de Pesos e Medidas, a Secretaria de Fazenda, policiais civis, militares, fuzileiros e auditores da Receita Federal. O nível do Rio Negro continua subindo e deve passar dos 29 metros. A capital pode entrar em situação de emergência nos próximos dias. O monitoramento feito no sistema de proteção da Amazônia indica previsão de chuvas em Manaus. Mas nada fora do normal. E agora toda a região amazônica é monitorada. Usando as bacias hidrográficas como unidades de referência e olhando as bacias de fora da Amazônia brasileira, em toda a Amazônia peruana, colombiana, venezuelana, boliviana, enfim. Tudo que contribui para cá, para a Amazônia ocidental brasileira, nós estamos agora fazendo monitoramento. E as chuvas devem contribuir com a subida dos rios até junho deste ano. A estimativa da Defesa Civil é de que o Rio Negro ultrapasse a cota de 29 metros. A Defesa Civil já vem se preparando desde o mês de janeiro com relação a cheia. Então já fizemos as visitas nas áreas que possivelmente poderão alagar e a quantidade de pontes de acesso que teremos que executar. A nossa equipe já está em campo fazendo alguns acessos. O cadastro das famílias atingidas pela enchente continua e deve seguir para a zona rural. A partir da decretação do decreto de emergência, começa efetivamente o atendimento. O que a Semarge está fazendo hoje é um passo à frente, se antecipando a esse eventual fenômeno natural. Quinze bairros da capital devem ser afetados pela enchente. Educandos em São Jorge devem ser os mais prejudicados. Aqui já é possível ver muito lixo acumulado e a água subindo em direção às casas. Ver os bichos, ver jacaré, ver cobra, tudo por aí, né? Aí fica com medo, né? A prefeitura deve decretar situação de emergência quando o rio passar da marca de 29 metros, registrada em 2012, quando Manaus teve uma cheia recorde. Só depois do decreto de emergência, outras medidas vão ser tomadas para as famílias, já cadastradas pela prefeitura. E os cinco atletas amazonenses convocados para a seleção brasileira de luta olímpica principal viajam na noite desta quarta-feira para Salvador, na Bahia. Eles vão disputar, neste fim de semana, o Panamericano de Wrestling, uma das principais competições da modalidade. Não importa se é véspera de competição, o treino foi puxado na manhã de hoje na Vila Olímpica de Manaus. A expectativa é muito grande, a gente teve um treinamento bastante bom com intercâmbios aqui da Venezuela e treinamos bastante, nossas técnicas estão bastante enfiadas. Só espero chegar a data agora para chegar, bater o peso e lutar. Tudo isso para fazer bonito neste fim de semana na Bahia. Cinco amazonenses da luta olímpica embarcam hoje à noite para se juntarem com a delegação brasileira no Panamericano Sênior de Wrestling de sexta a domingo. É uma prova dura, eu acho que este Panamericano vai estar muito duro, vem em Cuba, que é uma das potências mundiais, eu acho que está aqui no Brasil, Estados Unidos, e é uma competência muito dura para nós, mas estamos aí. A luta olímpica do Amazonas tem 35 atletas de alto rendimento, mas essa foi a primeira vez que cinco deles foram convocados para defender a seleção principal. Eu acho que tudo que você planta, você colhe no futuro, né? Então, todos esses atletas que se classificaram hoje para a seleção brasileira, que são cinco, pela primeira vez nós conseguimos colocar cinco atletas de uma vez só na seleção brasileira principal, todos eles já foram atletas na seleção brasileira Cadete, Júnior e agora Sênior. Então, desde crianças que eles estão na seleção brasileira. Matheus Frota, David Washington, Adria Pimentel, Brenda Ariane e Kennedy Pedrosa são os cinco lutadores amazonenses convocados para a seleção principal. A competição é uma das mais importantes da luta olímpica e vai reunir mais de 150 lutadores de 23 países. O objetivo dos amazonenses é seguir na seleção até a Olimpíada de Tóquio, no Japão, em 2020. Na verdade, todos são difíceis, mas os principais mesmo são Cuba, Estados Unidos, Venezuela, são países que são potência na luta olímpica. É uma competição importante, né, porque engloba o adulto, a parte mais profissional de toda a luta olímpica, que é quando o negócio fica sério, sério mesmo. Então, a minha expectativa é das melhores, né, que a gente vai lá, faça boas lutas, consiga passar pelas lutas e consiga a medalha de ouro, ou esse subir não pode. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.